Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Samuel Dallelast, sou médico e esse é o nosso espaço aqui no YouTube para discutirmos temas associados à saúde, qualidade de vida e bem-estar. Bom, vamos lá? Tema de hoje, pessoas me perguntaram isso aí em alguns comentários do YouTube, porque às vezes eu até cometo o erro de vir aqui falar muito mal da gordura. A gente tem isso, a gente carrega essa forma rasa de se expressar em relação à gordura como se gordura fosse tudo ruim e às vezes a gente comete o erro aqui, talvez até de estar falando com pessoas que estão na beira de alguma doença como anorexia, bulimia e as pessoas começam então a querer ter um percentual de gordura que chega no nível patológico. O que é no nível patológico? Nível de doença, tá? Então, primeiro, vamos começar esse vídeo aqui de hoje entendendo que não existe um único tipo de gordura no corpo e segundo, que é importante ter gordura no corpo, nosso corpo precisa de gordura. Claro que alguns tipos de gordura nós não queremos, né? Por exemplo, a maléfica, a danada da gordura visceral, que eu já falei aqui, ó, Fernando, bota pra nós um videozinho sobre gordura visceral, trazendo informação de que isso não. Gordura visceral em qualquer nível é inflamatório. Porém, a outra gordura, as outras gorduras, elas são sintetizadoras de hormônios e o nosso corpo, ele não trabalha sem hormônio. Hormônios são, segundo os mensageiros ou também chamando de sinalizadores de alguma resposta bioquímica, né? Tudo que acontece de bioquímica no corpo é modulado por hormônio. Então, é extremamente importante termos no corpo uma quantidade adequada da gordura ideal, né? Do tipo de gordura certa para a produção de hormônios. E aí, essa gordura que é necessária no nosso corpo, numa quantidade adequada, que seria a gordura boa, a gente vai dividir ela em gordura branca e gordura marrom. E também tem um intermediário, tá? Vamos botar assim, existe a gordura branca, que é a que predomina no corpo, a gordura marrom e existe também o intermediário aqui, que seria a gordura bege. Bom, o que que faz com que a gordura marrom se diferencie tanto da gordura branca? O seu poder de termogênese. Olha que nome bonito esse. Vamos entender o que que significa esse nome. Termogênese. Já tá aqui ó, termogênese. Gênese é a formação de calor. Formação de calor. Quando o corpo tem essa capacidade de formar calor, ele vai então aumentar a nossa taxa metabólica basal e fazer com que nós consigamos eliminar mais gordura do corpo. Então, é um tipo de gordura que ajuda a eliminar gordura. Olha que coisa meio louca. Mas a gente vai entender isso aqui, tá? Ainda mais hoje, atualmente, onde a gente sabe que mais da metade da população que habita o planeta Terra está em sobrepeso. É muito importante a gente entender esse conceito tão trazido, né? Que a gente fala tanto hoje da transformação da gordura branca em gordura marrom. E isso tem até um nome, né? A gente chama isso de browning. O que que significa essa expressão? É a transformação da gordura marrom na gordura branca. E por que que eu quero fazer essa transformação? Bom, a gente não consegue fazer um vídeo sequer aqui no YouTube sem trazer o famoso ciclo de Krebs pra gente, né? Então, já falei em diversos vídeos aqui, inclusive nem vou adentrar tanto, né? No que é o ciclo de Krebs. Apenas um resuminho. Isso aqui é uma célula. Quando a glicose, ela entra aqui na célula, ela precisa ser endereçada. Ela tem que receber um endereço de pra onde ela tem que ir, né? A glicose, ela é um açúcar aqui de seis carbonos. E se eu colocar... Eu só posso colocar fósforo, fosforilar a glicose em dois carbonos, ou no um ou no seis. Se eu colocar um fósforo aqui, eu tô endereçando a glicose pra ela servir como depósito. Lá no fígado ela vai ser depositada. Se eu colocar o fósforo aqui no carbono seis, eu estou endereçando essa glicose pra que ela seja utilizada, oxidada pra virar fonte de gordura. Desculpa, fonte de energia. Ela vai virar uma fonte de energia. Então, esse processo aqui acontece dentro da célula, né? O processo de fosforilação da glicose, onde essa glicose, ela vai se transformar em glicose seis fosfato. Então, tá aqui, ó. O nome dessa glicose que entrou na célula, glicose seis fosfato. E ela vai, então, se transformar em duas moléculas que cada uma contém três carbonos. Porque a glicose tem seis, ela quebra em duas moléculas de três carbonos, chamado de piruvato. Tá? Então, eu vou ter dois piruvatos. E o piruvato, então, com três carbonos cada um, vai entrar aqui na organela celular, chamada de mitocôndria. Quando o piruvato entrou aqui, ele vai se transformar numa estrutura de dois carbonos. Agora, cai fora um carbono. E aí, aqui, vai virar aqui dentro da mitocôndria o acetato. Ok? Agora, a gente apaga tudo isso daqui. E a gente desenha só a mitocôndria pra gente entender o que vai acontecer dentro da mitocôndria. Ó, aqui está a mitocôndria, tá? E aqui entrou, então, o acetato. O acetato, ele vai também precisar ser endereçado. E pra isso, ele vai juntar numa molécula de coá. E quando eu junto com a coá, então, aqui vai virar citrato, vai virar isocitrato, vai virar alfa-ceto-glutarato, que vai virar succinato. Ó os nomes feios aqui. Que vai virar fumarato, que vai virar aqui, vamos lá pra não me perder aqui. Citrato, isocitrato, alfa-ceto-glutarato, succinato, fumarato, malato. E aí, do malato, então, eu vou ter o oxalacetato. Sabe por que eu fiz questão de botar esses nomes feios? Porque isso aqui é o ciclo de Krebs. É a ciranda de Krebs. Olha aqui, ó. Isso aqui que acabou de acontecer é o ciclo de Krebs. E por mais que a gente fale assim, ah, é o ciclo de Krebs que produz energia vital. Isso é um erro, porque a gente tá resumindo demais. O ciclo de Krebs até produz ATP. Ok, ele vai produzir um pouquinho de ATP. Vai, né? Porque ATP é energia. Mas o que o ciclo de Krebs mais produz são dois substratos chamados de NADH e FADH. Que nada mais é do que a vitamina B2 e B3 resumida, né? Ela tá reduzida, desculpa. Porque, olha só, o N aqui é de niacina, vitamina B3, B de bola, tá? Não é D de dado. E aqui, o F é de flavina, que seria a vitamina B2. Que elas vão ficar se ligando nos hidrogênios que vão sobrando no ciclo de Krebs. E aí existe uma alta formação de NADH e FADH. Pois bem, o que que acontece? Quando eu tenho esse excesso de NADH e FADH, eu vou fazer o que... Eu não, né? A mitocôndria, ela vai fazer o que é chamado de cadeia transportadora de elétrons. O que que vai acontecer? Esses elétrons aqui, o que que é um elétron? É esse H, né? O H, o hidrogênio. Vai ser tudo transportado pra cá até a crista aqui da mitocôndria, né? Essa mitocôndria, ela tem essa membrana. E esses hidrogênios que aqui estão, que vieram transportados pelo NADH e FADH. NADH e FADH. Esses hidrogênios, eles vão ser levados aqui pra fora dessa matriz aqui da mitocôndria. Vai ser trazido pra fora, vai ser tudo solto, vai largar o NADH e o FADH. Vai ficar só hidrogênio e eles vão ser todos jogados pra fora. E aqui, depois que eles tiverem essa concentração, né? Tiver a concentração de íons de hidrogênio nessa parte ali externa da mitocôndria, por uma questão de diferença elétrica aqui, né? Porque aqui eu vou estar muito positivo. Os íons hidrogênios aqui, eles são muito positivos. Eles vão entrar todos de novo pra dentro da mitocôndria, passando aqui por uma proteína. Eu vou apagar aqui, ó. E a gente vai desenhar só essa partezinha da crista aqui da mitocôndria. Aqui, ó. Tá? Que eu desenhei pra vocês aqui. Então, eu vou ter a entrada dos hidrogênios. Só que eles vão entrar por aqui, ó. Por uma proteína chamada ATP sintase. ATP sintase. Onde de um lado dessa proteína eu tenho ADP e do outro eu tenho P, que é o fósforo. O fósforo inorgânico, tá? Na forma inorgânica. Quando o... Por uma diferença de polaridade, então, né? Que é esse monte de hidrogênio com essa carga positiva. Quando ele entrar por aqui, ele passa tão rápido e ele vai fazer uma vibração que vai clivar, vai juntar o ADP com o P. Ó, o que é ADP? É a adenosina difosfato. Dois fósforos. E se eu junto dois fósforos com mais um fósforo, quantos fósforos eu tenho? Três. Então, eu terei a adenosina trifosfato. Então, agora, vocês acabaram de descobrir como é formada a maior parte da energia vital que o corpo usa. Não é lá dentro da ciranda do ciclo de Krebs. É por essa cadeia transportadora de elétrons que liberta o hidrogênio e que depois faz ele entrar passando por essa proteína chamada ATP sintase. Apenas uma coisa importante de vocês saberem é que toda essa manobra que acontece aqui da liberação dos hidrogênios e a entrada de novo, ela depende exclusivamente de algo que vocês já ouviram muito nos meus vídeos, que é a coenzima Q10, tá? Fazer um parênteses aqui, ó. Coenzima Q10 aqui vai ser o antioxidante que vai garantir que possa acontecer toda essa cadeia transportadora de elétrons, esse retorno dos hidrogênios para dentro da mitocôndria, tá? E a coenzima Q10, ela é derivada do ácido mevalônico. E o ácido mevalônico, ele vai ser transformado em colesterol e coenzima Q10, né? Quem faz essa transformação é uma enzima chamada hidroximetilglutarilcoarredutase. É uma enzima que faz essa transformação, né? Existe um medicamento que a gente conhece já, estatinas, né? O Crestor, o Lipitor, simvastatina, que inibe essa enzima HMG-Coarredutase, então diminuindo o colesterol e a coenzima Q10. Então aí a gente tem baixos níveis de coenzima Q10 aqui e automaticamente uma menor produção de ATP. Foi só um parênteses aqui para a gente entender de onde vem a coenzima Q10. Bom, legal. Só que isso aqui que eu estou desenhando é o que acontece na gordura branca, tá? Isso acontece na gordura branca. Tudo isso aqui bonitinho e é legal acontece na gordura branca. Na gordura marrom nós temos aqui uma outra proteína chamada de UCP1, que também tem um nome mais comum chamado de termogenina, tá? É quase a mesma coisa aqui, o UCP1 e a termogenina. O que vai acontecer? Na gordura marrom, riquíssima em termogenina, Esses hidrogênios que estão com a carga positiva e que precisam entrar, como eu falei aqui, né? Está tudo... NADH, FADH, levaram o hidrogênio, botaram para fora e agora ele tem que entrar de novo. Então, esses hidrogênios aqui, eles vão entrar na gordura marrom pela proteína termogenina, que vai jogar de novo para dentro da mitocôndria e começar a acumular em forma de hidrogênio mesmo. E isso aqui vai ser transformado em energia térmica, calor. Isso aqui começa a aumentar a temperatura, calor. Agora, vocês começam a entender por que crianças, bebês, eles vão para a praia, você leva eles para a praia, naquelas praias mais frias, que você chega lá e coloca o pezinho na água e você... Ui, está muito frio, né? Não entra na água e a criança vai lá e se joga, né? Não sente frio. Por que criança tem menos propensão a sentir frio? Porque a gordura marrom, ela é predominantemente em crianças. Crianças nascem com muito mais gordura marrom e ao longo da vida nós vamos perdendo. A nossa gordura marrom, ela vai se transformando em gordura branca, tá? A gordura marrom, ela tem alguns lugares do corpo que ela se apresenta com maior quantidade. Abaixo do pescoço, abaixo da clavícula, principalmente nessa região aqui, ó. Atrás do... Bateu aqui? É, bateu. Tá ruim? Tá bom. Bati no microfone aqui. Desculpa, ó. Vou puxar pro lado. Essa região aqui das costas e ao longo das vértebras, tá? Ali é onde a gente encontra a maior quantidade de gordura marrom. Bom, apenas pra ir linkando com alguns vídeos aqui, eu fiz um vídeo pra vocês sobre o Wim Hof, né? O cara lá, o homem de gelo, quebrador de recordes. E ele é um adulto com muita gordura marrom. Eu comentei isso. Quem tiver curiosidade, tá aqui o link do Wim Hof, né? Por que que ele consegue entrar numa banheira de gelo e ele fica imerso ali, quebrando o recorde mundial em imersão no gelo? Porque ele tem essa capacidade de produzir calor. E a capacidade de produzir calor, obviamente, aumenta a termogênese e faz com que a gente tenha mais capacidade de queimar gordura e, portanto, manter o nosso peso. Bom, olha que bonito, hein? A gente acabou de entender aqui a principal diferença entre gordura branca e gordura marrom. Muitos estudos vêm tentando trazer informações de como fazer o efeito browning. Nesse efeito de transformar a gordura branca em marrom. O que que a gente sabe aqui que tem até hoje comprovado, tá? A maioria dos estudos, eles são, inclusive, em ratos. Mas já tem estudos em humanos, sim. Até porque não são estudos que vão trazer nenhum malefício, né? Nada que a gente teste aqui é com medicamento ou com coisa assim. O principal aqui é a restrição calórica na forma de jejum. O jejum, ele aumenta a gordura marrom. Inclusive, um estudo, ele mostrou o seguinte. Pegaram dois grupos de pacientes, tá? Não houve restrição calórica nas 24 horas. Vamos lá. O estudo, ele não foi delineado com uma quantidade de caloria igual pra todo mundo. Se pegava, se fazia um cálculo, a taxa metabólica basal do paciente, se fazia o cálculozinho. Qual é a necessidade calórica diária desse paciente? Ou seja, uma dieta isocalórica, né? Uma dieta não é pra restringir e nem pra dar em excesso. Quantas calorias esse paciente precisa consumir por dia pra viver bem? Então, vamos lá. Vamos inventar números aqui, porque essa quantidade calórica, ela foi individual pra cada participante do estudo. Mas, se esse indivíduo, ele precisasse lá de 1.800 calorias, né? Vamos pegar dois indivíduos iguais com 1.800 calorias de necessidade diária. O primeiro grupo, ele iria consumir 900 calorias entre uma janela que ia das 8 horas da manhã às 10 horas da manhã e depois ele iria consumir 900 calorias numa janela das 17 horas da tarde até às 19 horas da tarde. E o grupo 2 aqui iria consumir essas mesmas 1.800 calorias ao longo do dia, livremente, como quiser. Podia tomar café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. O que que se percebeu? Que esse grupo que fazia essa restrição aqui, consumindo as mesmas calorias que precisavam, mas em dois únicos momentos do dia, apresentavam um aumento da gordura marrom, tá? Aliás, no aumento da gordura marrom, não. Esses estudos não mostraram que transformou gordura branca em marrom, e sim em gordura beige. Até porque não são estudos de longo prazo, estudos aí de 5, 6 semanas. Então, mostrou essa gordura na fase intermediária. Mas aí já dá pra gente entender que já existe um benefício, né? Em tirar aquela, em transformar aquela gordura branca numa gordura com maior capacidade de termogênese. Outra coisa aqui, que é fato, é que a exposição ao frio aumenta a transformação da gordura branca em marrom. Então, pessoas que trabalham em ambientes de muito frio, como por exemplo, câmara fria, pessoas que trabalham em indústrias, empresas de sorvete, de carne congelada, qualquer coisa que é comida congelada e que tem que estar entrando e saindo muitas vezes da câmara fria, essas pessoas, elas apresentam uma maior quantidade de gordura marrom. Por conta da exposição ao frio, e a gente sabe que o frio também aumenta a biosíntese de mitocôndria, né? A biogênese de mitocôndria. As mitocôndrias, elas aumentam de tamanho e de quantidade quando você está exposto ao frio, e com isso você também consegue aumentar a gordura marrom. Pra vocês terem uma ideia, tem até estudo, avaliando pessoas que dormem com roupa ou sem roupa, tapadas ou destapadas, porque a gente sabe que o hábito de se tapar, pra dormir, ele está muito mais envolvido com o próprio hábito do que com a temperatura, né? Muitas vezes a temperatura do quarto, ela está agradável, e a gente coloca alguma cobertinha por cima por uma questão de, sei lá, isso remete talvez ao passado, proteção, alguma coisa que nos protege, mas pessoas que dormem destapadas ou pessoas que dormem com ar-condicionado do quarto mais geladinho, tudo isso já tem estudos mostrando essa conversão, esse browning, efeito browning, conversão de gordura branca em gordura marrom. Bom, então eu trouxe aqui pra vocês hoje um pouco da informação da bioquímica por trás disso, né? Tá legal, gordura marrom é legal, mas o que acontece? Ela é só colorida? Ela é outra cor? Por que essa cor marrom, ela ajuda? Então agora a gente entendeu o processo de produção de ATP, a diferença que existe ali, principal, dentro desse tipo de gordura, quando eu tenho a cadeia transportadora de elétrons, que é um resultante do meu ciclo de Krebs. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, aí a gente agora já sabe, né? Quando tiver a oportunidade de fazer uma viagenzinha, vamos viajar para o Alasca, viajar para um polo aí, bem gelado, que a gente tem maior probabilidade de voltar mais magrinho. Ou não, né? Porque eu já fiz vídeo aqui também falando do comfort food, que quando você está no frio, você se sente afagado, acarinhado, consumindo alimentos mais calóricos. Então a gente tem que ter sempre esse equilíbrio aí, ó. Estar em um ambiente frio vai dar mais fome. Se você resistir à fome, você vai emagrecer. Pronto, era essa a dica de hoje. Se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, compartilha com os amigos, principalmente com aquele que está cheio de gordura branca. Vou ver se ele se anima aí a mudar a cor da gordura dele, mas explica que não vale fazer isso com um pincelzinho atômico ali. Ele tem que promover isso intrinsecamente, é de dentro para fora. Se você não está inscrito no meu canal, se inscreva, aciona o sininho para receber toda segunda, quarta e sexta-feira um alerta aí de um novo vídeo para você sobre saúde, prevenção e bem-estar. Abaixo desse vídeo tem um link que você pode acessar, se inscrever para fazer parte de um grupo VIP de pessoas que recebe conteúdo gratuito e exclusivo aqui do meu canal. Também convido você para seguir o meu Instagram. Eu já tinha inclusive feito um post lá sobre essa questão do efeito browning. Se você quer um pouco mais de informação, segue aqui o Fernando Bosque, bota aqui para a gente, vai lá, dá uma lida aqui. Eu vou ao longo da semana colocando alguns posts interessantes que eu não trago aqui. Nem todo post do meu Instagram, ele vira um vídeo do YouTube. Fica aqui o meu eterno obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho